No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Vá e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos, e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, Até quando, Senhor? E ele respondeu, Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco.